Vamos agora lá para a redação, falar ao vivo com o Blender Barbosa, das redes sociais, que eu tenho certeza que está chegando com notícias importantíssimas para a gente, né Blender? Boa noite! Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o nosso programa de hoje. Olha só, amanhã, Goiânia, que é de onde a gente está falando, vai estar em festa, porque é aniversário da Padroeira. E aí, Casey, por essa festa vai acontecer também a missa de acolhida do novo bispo auxiliar de Goiânia, o Dom Danival Coelho. No início de abril, nossa equipe, inclusive o Alan que entrou há pouco, eu também e nossa equipe de cinegrafia, a gente esteve em Barbacena, onde aconteceu a ordenação do bispo auxiliar. Todo o corpo clérigo da Arquidiocese de Goiânia esteve presente na época, e agora amanhã, dia 24, às 9 horas, acontece a acolhida dele aqui em Goiânia. Esse evento tão especial vai ser transmitido pela TV Pai Eterno a partir das 9 horas, então quem puder acompanhar pela TV vai estar ao vivo também. E quem não puder, tem o site que está sempre disponível, paieterno.com. Então está aí o convite. E quando a gente esteve lá em Barbacena, a gente gravou um material exclusivo com ele, falando um pouco sobre tudo isso. Vamos conferir? A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é justamente como o senhor recebeu essa notícia da nomeação do Papa Francisco. A notícia foi recebida com muita alegria, aquele sentimento que nós falamos na vida espiritual de consolação, porque é uma graça muito especial da parte de Deus, através do Papa Francisco, que em nome da igreja me escolheu para o episcopado. Ao mesmo tempo, o sentimento é misturado com um certo temor, não um medo, eu tenho dito, é aquele temor próprio das experiências teofânicas na Sagrada Escritura. Diante da grandeza do mistério, o ser humano se sente pequeno. Então foi esse sentimento que eu experimentei no dia. Mas ao mesmo tempo, eu respondi com muita confiança. Eu disse ao seu anúncio, que eu confio mais na graça de Deus do que na minha capacidade. E uma palavra que na hora me veio ao coração, que me deu forças também, foi lembrar do nosso saudoso Dom Luciano, servo de Deus, quando ele pregou meu retiro de ordenação presbiteral, ele disse, não tenha medo de assumir a missão mais exigente que a igreja lhe confiar. Então, tudo isso me ajudou na hora a responder positivamente ao chamado que a igreja me fez. Monsenhor, o que o senhor leva dessas terras mineiras para a Goiânia, para o pastoreio de lá? Levo a piedade do povo, a espiritualidade e, sobretudo, a experiência que eu aqui vivi nas diversas paróquias, no nosso seminário como formador, a amizade, a fraternidade. E levo também uma experiência que me marcou muito aqui em Barbacena, como parco da paróquia Nossa Senhora da Piedade, que foi a beatificação da jovem mártir Isabel Cristina. Levo também essa devoção para que ela se torne conhecida também nas terras goianas. O senhor falou da Isabel Cristina, inclusive, no brasão do senhor existe uma referência a ela. Sim, eu coloquei ali a palma, que é o símbolo do martir, da fortaleza dos mártires, né? Abraçando o biscopado como a água que exigem do sucessor dos apóstolos, essa mesma fortaleza para um autêntico testemunho da fé. O senhor é de uma diocese vizinha, a diocese de onde Dom Justino veio, né? Justamente de Juiz de Fora, que está aqui do lado. O senhor já tinha contato com ele anteriormente? Como é que era essa relação? Sim, eu já conhecia Dom João Justino ainda como padre, ele trabalhando como formador no seminário de Santo Antônio em Juiz de Fora, e eu como formador no seminário São José em Mariana. Nós encontramos algumas vezes nas reuniões da UZIB Nacional, né? Que é a Organização dos Seminários e Instituto Religioso, né? Então, já conhecido Dom João Justino, isso também foi uma alegria, poder aceitar esse convite para trabalhar com ele. O senhor já esteve em Goiânia, já conheceu um pouquinho do trabalho de pastoreio que vai ter por lá. Qual que foi essa primeira sensação? Eu tive uma visita muito breve, vamos dizer assim, visita de beijaflor, ou como a gente fala aqui em Minas, né? Eu fui num dia e voltei no outro, coincidindo com a reunião do clero que houve lá. Então, a convite do Dom João Justino, eu fui, participei dessa reunião, foi um primeiro contato que eu tive com o clero. Foi um momento muito feliz, me senti bem acolhido, e isso acalentou meu coração também, de saber que ali estou sendo bem acolhido àquele povo, e por esse clero também, que é rico na sua experiência, com a presença de muitos religiosos também. A missão do senhor é numa arquidiocese que, além do povo de Deus, que já é ali da cidade, tem uma das maiores devoções do país, que é o Divino Pai Eterno, né? Como o senhor vê essa missão também de acolher pessoas de fora do Brasil, dentro do pastoreio do senhor? Então, a gente tem que aproveitar, de fato, dessa devoção popular para evangelizar. A igreja nos ensina justamente isso. A gente tem que valorizar aquilo que é a piedade popular e fazer dela um meio eficaz de evangelização. Assim, pretendo valorizar esse momento também de experiência ali, junto com o santuário do Divino Pai Eterno. Pois é, se você estiver em Goiânia ou região, você pode acompanhar essa celebração diretamente da Catedral aqui de Goiânia. Está convidado a partir das nove horas. E que esse, essa foi a nossa acolhida aqui da TV Pai Eterno, o nosso novo bispo auxiliar. Toda sorte de bênçãos a ele e que ele faça um bom pastoreio. Com certeza. Obrigada, viu, Blender, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.